Vamos apressar essa bicha, não, a gente vai deixar as coisas aqui, mala, que depois a gente volta pra pegar, e bora. Esfirra agora que o castanho ele é gordo, e o castanho ele vai comer, ai cara, depois eu vou fazer uma foto. Todos os vídeos que eu fiz em Cuiabá, deu erro no áudio. Vídeo com a Amar, com a Maju, com o pessoal lá de Cuiabá, com os meus amigos, com... Mano, eu tô muito acabado, galera, eu cheguei de viagem faz 4 ou 3 horas, tô 4 horas tentando editar essa porra desse vídeo. Até que eu acabo de despertar aqui, pra gente conseguir editar essa porra amanhã pra entrar na terça-feira o vídeo. Ó, pra vocês que estão assistindo o Record... Galera, fiquem de olho nas propagandas da Record, tem uma coisa muito louca vindo. Não é que eu vá aparecer assim, nada mais, fica de olho nessa porra. Pra quem me segue no Twitter, no Instagram, sabe que meu iPhone parou de funcionar porque caiu na água, tô usando da minha mãe, mas eu vou levar ele agora no... pra consertar isso logo. Olha, caiu na água, tá tudo ferrado, galera. Caralho, filho da... Mano, 666 vagas. SS2, que... Estacionamento do capeta. Tem 666 vagas aí, mãe, disponíveis. O quê? O celular da minha mãe... Ele é pequenininho, eu fiquei acostumado com o granão, é meio estranho usar ele, né, mãe? Nossa... E eu sei... Galera, tô indo cortar o cabelo agora. Mãe, como é que você acha que eu devo cortar? Oi? Como é que você acha que eu devo cortar o cabelo? Mãe, cano... Mãe, cano... Mãe, cano... Eu tô com uma espinha muito ridícula aqui. Parecendo aquela... Sabrina Sato. Olha aqui, olha aqui, mãe. Ah, tá aberto, porra. Tem duas pessoas na fila. Três pessoas na fila. Porra, galera, o cara que eu corto não tá... Ele não veio hoje, ele só veio amanhã, terça-feira. Não, vou fazer lá no outro. Vocês não viram essa loja aqui? Que abriu aqui não, no Rio. Muito louco essa loja de esporte. Pra vocês que não sabem, já fui muito esportista já também. Joguei muito futebol. Que louco. Os caras aqui pra cumprimentar na entrada. Aí tem... Trampolim. Olha o tamanho, olha o tamanho dessa loja. Hã? O que você lembra disso aqui? O que eu lembro disso? O que você lembra disso? Nossa, teve um dia que eu quebrei minha cara. Eu caí, deu trampolim. Eu quase morri, mano. Quebrei todo meu rosto. Pular dali, mano. Pular não. Os caras estão tentando me encarar, mano. Tá louco? Tá maluco? O que a Didas fez? Colocaram isopor no tênis. Parece um isopor isso aqui. Bota minha com ele, vai. Só você pressionar esse botão, tá mãe? Aqui, olha esse botão aqui, tá vendo? Tá, só pressionar. É, olha aqui, olha aqui. Fica apertando. Fica apertando. Nossa. Vamos embora, cara. A gente tem que dar um tal, mano. Vai gravar essa porra, essa porra. Vai, vó, vai, vó. Vai, vó. Vai, vó. Vó, vó. Fala com os recalcados. Fala aí. Para, Maurinho. Fala aí, vó. Manda um recado. Maurinho, olha só. A Vitória, ela tá mexendo o saco. Ah, Vou. A Vitória. Vai, vó. 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 Iro.